Olá pessoal, nós estamos aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e viemos conhecer o principal ponto turístico do estado. Sabe qual é? Atravessamos a terceira ponte para chegar à cidade de Vila Velha e fomos até o bairro da Prainha, e logo aqui está a entrada do Convento da Penha. O Convento da Penha é uma construção de 1568 e está a mais de 150 metros de altura. O horário de funcionamento é de 6 da manhã às 16h45. Logo aqui na entrada, do lado direito, é onde vendem os bilhetes para poder subir de van ou de trenzinho. A van custa R$ 6,00 por pessoa por trecho, já o trenzinho custa R$ 10,00 por pessoa por trecho. As vans saem desse espaço. E aí vem ele, o trenzinho das alegrias. Nós optamos por subir a pé. Aqui tem a ladeira da penitência, que é um caminho mais curto, que mede cerca de 500 metros, porém é um pouco mais íngreme. E tem esse outro caminho, por onde passam os carros e as vans, que é um caminho um pouco mais longo, só que é mais fácil de caminhar, por ser menos inclinado. Ao nosso redor, temos a vegetação nativa da Mata Atlântica. Fomos em uma tarde e estava muito calor, porém, como toda a área é cercada por essa vegetação, acaba que fica bem fresquinho. E aqui é fácil encontrar alguns animais, como os saguis, que habitam essa região do convento. Depois de aproximadamente uns 20 minutos de caminhada, já estamos chegando ao topo do morro, 154 metros de altura. Logo na chegada, ao lado direito, você vai encontrar uma lojinha, onde vendem lanches e também muitas lembrancinhas. Aqui tem de tudo, chaveiros, pano de pratos, canecas, para todos os bolsos e gostos. Há também lanches diversos, mas olha uma dica, os salgadinhos daqui são deliciosos. Saindo da lojinha, ainda do lado direito, você vai ver dois mirantes. Aqui é parada obrigatória. A vista é linda para a Baía de Vitória, o Morro do Moreno, a Terceira Ponte. É um lugar para você parar e apreciar. Aqui é a belíssima cidade de Vitória. Depois da Terceira Ponte, fica a Ilha do Boi e lá ao fundo, o Porto de Tubarão. E agora vamos lá conhecer o famoso Convento da Penha. Pessoal, agora nós vamos subir. São vários degraus até chegar no topo do convento. E lá está a igrejinha, imponente, que chama a atenção de longe. Mais um pouquinho de escadas, para chegarmos até o topo. E aqui está a igrejinha, no alto do morro. E aqui nós temos uma vista impressionante para a cidade de Vila Velha. A Praia da Costa. E toda uma área imensa da cidade. Ao fundo amarelo, a fábrica de chocolates da Garoto. Aqui é a igrejinha. Nós vamos entrar. E para quem deseja assistir uma missa, é só olhar no site do convento, que lá tem todos os horários. Aqui ao fundo, fica a janela mais famosa do Espírito Santo. Que é onde se tem uma vista deslumbrante para a cidade de Vitória. Não vou filmar ali, porque tem pessoas tirando foto e eu não quero atrapalhar. Mas se você vier, não deixe de parar naquela janelinha para fazer a sua foto. Pessoal, então, estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Independente de fé ou de religião, se você puder e vier conhecer o Espírito Santo, não deixe de visitar o Convento da Penha. Uma construção histórica, que tem uma vista deslumbrante e que com certeza você vai gostar de conhecer. Muito obrigado por assistir e até os nossos próximos vídeos.